A primeira coisa que a gente vai fazer é um boliche usando rolos de papel higiênico. Então já se prepare que seu filho vai querer tirar todos os rolos do papel higiênico, mas tem problema não. Não, mas são 10, são só 10. Ah, são só 10, são só os papéis higiênicos do ano todinho, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Eu peguei aqui, ó, folha colorida pra poder a gente revestir essa parte e ficar, ó, claro, e ficar mais bonitinho. Não, a gente vai fazer assim, ó, entendeu? Mas tem que contar, né? Vou já mostrar uma caixa interativa que eu comprei pra bezinho. Já volto! Ó, pessoal, mamãe tá pintando aqui o boliche pra poder enfeitar. A gente tá fazendo uma listra azul, né, mãe? Uhum. E o resto a gente pinta, a gente ainda vai ver como é que a gente vai pintar o resto. E a amiga pra não sujar o chão? Só colocar... É, o chão ou o tapete, é só colocar um pano. Pode ser bem velhinho, até rasgado, só pra não sujar. O que que tu tá escrevendo, Bernardo? Boliche. Eita, Bernardo já fugiu. É com H ou X? Hã? É com H ou X. Não sei. É com o quê? Diga. X. B-O-L-I. É porque pode ser C-H ou X, é? Aí eu não sei. Aí é com você. É o quê, Rafa? C-H. Você que sabe. Boliche. O que que você acha? C-H. Então coloca C-H. X-E. Não, é C-H mesmo. C-H. Era pra ser todos assim, ó. Mas Bernardo já criou ali um modelo novo. Mas tem nada não. O que importa é deixar a criatividade deles aflorar. Pra eles usarem como quiserem. A gente tá aqui testando a mistura de cores e Bernardo descobriu o quê? O vermelho com o branco da? Rose. Rosa. E naquela ali ele disse que vai pintar de todas as cores pra poder ver que cor fica. Acabei de descobrir que a mistura de todas as cores deu preta e agora já tá dando um x com essa. Eita, meu Deus. Olha minha camisa. Tá linda. Ah, meu Deus. Essa tinta sai. Eu sou doida. Eu vou usar nessas sete dias e não precisa ficar bravo com seus filhos. Porque a tinta é lavável e não é tóxica. Hum, porra enxágua e vá. Espera. Tinta ficou na pele. É a flor da pele. Fazer a bola tem duas opções. Pode ser de isopor e fazer os buraquinhos com a caneta. E também, se não tiver o isopor, pode fazer com a meia. Assim. Finalizou. Finalizou. E agora vamos ver como eu acerto. Não, de novo. Mais uma chance. Eu não aceito perder. E vai ficar quanto tempo. Quatro. 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 E dois aqui. Bora, vai andar. Não vai ficar mais difícil assim? Com certeza. Depois eu coloco mais essas coisas na bola. Ua, todas. Ó, para ficar mais fácil, se for com a meia, jogar assim. Mas não muito ruim. A gente podia ter feito daquele jeito que eu te disse. Cada um de uma cor. Ou porque aí a gente poderia colocar uma pontuação. Aí eu tive um ideia assim. De colocar um papelzinho aqui. Tipo, tal ponto. Tipo, cinquenta pontos, né? Pois era, para a gente ter feito assim. Só que aí a galerinha de casa faz desse jeito. Daqui a uns, dois anos. Cadê o amor da minha vida? Ixi, que cara assim. Ai, mulher, eu tô cheia de dor, Thaís. Para. Para, Thaís. Só um beijinho. Tô cheia de dor, mulher. Para. Para. Só um beijinho. Tá. Só um beijinho. Um batomzinho verde ali. Mãe, mãe. É, salva aqui. Para, Thaís, por favor. Mãe, salva aqui a peção. Tô doido. A peção doido. Tá fazendo o que, mãe? Aqui? Hum? Comida. Qual é essa comida? Feijoada. Deixa eu ver. Do negão. É feijão? Sabia. Isso é feijão? Sabia quem é a chefe? Isso aqui é feijão? Uma da cozinha da feijoada. Hã? É, mãe? Eu vou. Isso aqui é feijão, mãe? Não. Hã? É o que? É sopa. É sopa? Sopa de quê? De letrinhas? E aqui, é o que, mãe? Hã? Tá isso, mulher. Eu tô cheia de...